A Júlia e a Giovanna estão no sexto ano e estudam numa escola particular da Asaçu. Elas passaram um pequeno período estudando online, mas na maior parte as aulas foram presenciais. Na minha opinião, eu acho que me concentro mais. Lá no online eu ficava meio desmotivada, eu não me concentrava, era mais difícil aprender. Desde setembro do ano passado, o retorno das aulas presenciais na rede privada já estava permitido, com um rígido protocolo para evitar a Covid-19. Então a gente fez protocolos muito rígidos para que a gente pudesse manter a escola aberta funcionando e com as crianças tendo essas interações sociais, que era o que mais estava faltando. E nesta semana, depois de quase um ano e meio, é a vez das escolas públicas retornarem com as aulas presenciais. A partir da próxima quinta-feira, os alunos voltam para a sala de aula pela primeira vez desde março de 2020, quando começou a pandemia. Quem retorna primeiro são os alunos da educação infantil e o restante dos estudantes vão ter um retorno gradual. Aqui nós dividimos em o grupo de acesso verde e o grupo de acesso amarelo. A primeira semana será o grupo de acesso verde com 15 alunos. Eles passam aqui de segunda a sexta. Na sexta-feira, eles pegam atividades para passar uma semana em casa, porque na outra semana o grupo de acesso amarelo vem para a escola e tem as suas atividades naquela semana. Esta escola em Taguatinga foi totalmente reformada para receber os alunos. Hoje, somente o corpo docente retornou ao trabalho, para planejar como será esse retorno. A nossa preocupação é justamente a imunização tanto dos nossos alunos quanto também da comunidade escolar, visto que muitos moram com avós, com tios. A gente atende aqui muitos alunos do abrigo. Então, muita gente do abrigo não está imunizada. Então, a nossa preocupação é em relação aos estudantes. Mas, mesmo com todos os cuidados, alguns pais são contra a volta às aulas. Na semana passada, houve até manifestação. Apesar da insegurança de alguns pais, pediatras acreditam que o retorno à escola é importante para as crianças. As crianças e os adolescentes já ficaram muito tempo fora da escola e, para eles, é fundamental o convívio social. As consequências deste longo tempo longe da escola são inúmeras, como, por exemplo, o aumento do número de casos de depressão, de transtornos psicológicos, emocionais e até psiquiátricos graves, sem falar na questão do aprendizado, que foi muito prejudicado com a ausência das crianças nas escolas. Obrigado. 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 Obrigado.